O repórter Murilo Molinari já tá ao vivo aqui conosco no nosso telão com a macro região integrada em tempo real porque teve chuva forte ontem aí Araraquara com potencial causou alguns transtornos por aí né Murilo Exato André, transtornos aqui na cidade de Araraquara devido ao temporal que atingiu a cidade por volta de 5 horas da tarde de ontem em quarta-feira né segundo a Defesa Civil choveu 52 milímetros em pouco menos de 2 horas o suficiente para casar o transtorno aqui na cidade ruas alagadas era por horário de pico já aqui no município de Araraquara por isso houve congestionamento né vários veículos que tiveram que passar pela enxurrada perderam placas outros perderam até o para-choque do veículo devido à força da água aqui na cidade né um transtorno maior foi na região da via expressa próxima ao terminal rodoviário onde dois veículos ficaram submersos e as famílias, os ocupantes desses veículos tiveram que ser socorridos aí pelo corpo de bombeiro aqui da cidade né a Defesa Civil monitorou toda a cidade, todos os pontos de alagamento, pontos de alagamento que a gente já trouxe informações aqui no Jornal da Clube que são pontos de riscos em dias de chuvas aqui na cidade Felizmente só o transtorno mesmo por conta da água, da quantidade de água e não houve vítimas e nem registro de queda de árvore aqui na cidade André E no meio de todo esse contexto o registro de uma cena inusitada por aí né Murilo? Exato André, em todo esse temporal que caiu aqui na cidade de Araraquara uma cena inusitada aqui para o município né Um homem aí, um rapaz passeou com seu caiaque ou sua canoa em plena Rua 1, conhecida Rua 1, centro comercial aqui na cidade de Araraquara Ele passou ali por aquela enxurrada também remando ali, uma forma de protesto também aqui na cidade como foi dito nas redes sociais por conta do escoamento da água ali naquele local que não tem para onde a água ir Um ponto que ficou alagado aqui na cidade também, esse transtorno Mas essa pessoa então com seu caiaque passeou por ali e mostrou para todo mundo como que estava a água naquele momento Que deu sim para ele fazer um passeio divertido em plena chuva de Araraquara, André É, ele acabou tirando aí, não é, fazendo um protesto de uma, de forma de uma brincadeira né, de uma diversão E até repercutiu aí nas redes sociais em toda a macro região Obrigado pelas suas informações Murilo